Então como eu tava falando aqui, botei aqui o ferro, então vamos continuar aqui reforçar, beleza? Quer dizer, fazer ali fora, cara Quer dizer, eu esqueci, eu tinha alguns frames aqui que antes de explorar a cidade lá eu esvaziei Então tá aqui os frames Um gatinho, beleza? Então vamos lá Vamos continuar Aqui as nossas coisas Só que aí galera, é o seguinte cara, se eu caio daqui eu quebro minha perna mano Pera aí, vamos fazer o seguinte Bota Droga Ok, vamos fazer assim Vamos pegar madeira cara E daí, depois a gente, quando a gente terminar aqui ou até onde for esse vídeo eu vou ali e eu conserto minha perna, beleza? Por que o seguinte cara, não adianta eu, porque eu vou quebrar aqui a perna no meio deles, cara Porque não tem como eu pular dali sem quebrar a perna, entendeu? Então Vai ser algo que não tem o que fazer Eu até podia fazer bastante tala, cara, mas... Porque eu tenho bastante recurso, cara, mas... Eu não sei, eu não sei, eu acho que não há necessidade de fazer Melhor fazer logo assim, beleza, vamos então lá de novo, vamos lá continuar Ou talvez eu faça um monte de tala, cara, porque é... É ruim cara, ficar assim mano, não dá cara, principalmente assim, jogando até poderia, cara, mas... Num vídeo, num vídeo, cara, isso ali fica muito, muito ruim, cara, não dá pra deixar assim, cara, então... Eu acho que eu vou fazer um monte de tala assim Beleza Ó, quebrou mais ainda, quanto está agora? Tá, é, ainda é 60% Quebrou mais ainda, vamos ver 60%, eu não sei se... Eu não sei se... Se... Se quebra mais que 60%, não sei, cara Deixa eu ver... Ok, vamos lá agora, cara, como eu falei Vamos lá nos curar Daí depois a gente continua aqui também Bom, galera, em relação ao post que eu fiz aí no Facebook, se você não viu, vai lá e confira aí Eu tô... Eu tô... Agora, ultimamente, eu não tô mais gravando muito vídeo, cara Porque eu... Eu... Eu tô... 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 Investindo bastante, tô... Ou eu tô... Começando a investir no canal, assim, eu tô pensando em algumas coisas pra fazer e pá, então... Me desculpem aí Mas... Eu prometo, cara, que pelo menos... Por esses dias agora, a gente... Eu vou... Vou postar de novo vídeos, cara Talvez... Não... Não... Não prometo, cara, que... 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 Que serão... Muitos... Vídeos, cara Mas... Talvez... Talvez... Eu vou... Por... O... Os vídeos que der, cara Não... Não prometo pelo menos por agora, até... Talvez metade de janeiro, um pouco depois Não prometo... Botar... Uns... Nossa, muito vídeo, cara Que... Que... Que não, cara Eu acho que... Então... Vamos... Vocês podem esperar aí muita melhoria, cara Tô... Tô pensando também... Tô... Tô... Agora... Priorizando... Primeiramente... O... O áudio... Que... Que é algo que eu acho que... A gente tem que priorizar... E eu quero muito, cara Que... Que o meu canal cresça e... Eu quero isso que estão lá com uma das minhas profissões Então... Tô... Dizendo bastante isso... Investindo bastante no meu canal, então... Até... Galera... É o seguinte... Até agora... Eu ainda não comprei o headset... Eu tô esperando até dia 5 aqui... Porque... As lojas estão fechadas... Ou... Eu espero que eu tenho contato... Provavelmente... Só um depois do dia 5... Então... Eu... Eu tive uma ideia, cara... Pra... Pra... O áudio não ficar muito ruim... Nos vídeos... Pelo menos até o headset... Galera... É o seguinte... Eu tô gravando o vídeo... Pelo PC... Mas... O meu áudio... A minha voz... Que vocês estão escutando agora... Eu tô gravando ela... Pelo celular, cara... Então... Isso foi uma maneira que eu encontrei... Pra... Deixar a voz com... Com... Qualidade... Até... Eu conseguir... Um headset... Com o PC... Depois do dia 5... Eu também pretendo... Cara... Com... Comprar uma... A placa de captura... Pra fazer... Os vídeos aí... Do... Do Xbox One... Do... Do GTA 5... Cara... Vai ter um monte de coisa nova... Uma série de novas... Cara... Tô meio pretendendo... Fazer uma série nova... Aqui em janeiro... De um jogo novo... Que vai sair... H1, Z1... E você pode esperar... Cara... Que isso não vai ter muita coisa... No... 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 Aí no meu canal... Talvez... Talvez... Eu não posso prometer nada... Eu também faça... Alguns vídeos de mod... De GTA 5... No PC... Cara... É... É uma das ideias... Que... Que eu tenho... Porque... Eu também... Tô pretendendo também... Ainda... Comprar um HD externo... Pra... Pra... Poder... Instalar mais jogos... No... No meu PC... Porque é o seguinte... Cara... No meu PC... Eu não consigo instalar muito... O jogo pesado... Cara... Jogo... Jogo leve... Até dá pra... Um monte... Cara... Não sei porquê... Então... Comprei... Comprei... Um HD externo... Também quero... Cara... Pro... 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 Eu não consigo... Pra você, cara... Porque... A... Sei lá... Caral... Eu quero... Um... Investido à frente... Isso no canal... Eu quero fazer... Live streams... Ainda de GTA... De... Esses jogos... Aqui... Normal... Do meu canal... E... E... Eu queria a série... Na Ujjjj1... E eu não sei se... Talvez... Tem as séries novas... Eu ainda não sei porque... A princípio eu só sei viver esse jogo, só esse jogo me interessou pra fazer vídeo pra vocês, mas a princípio, pelo menos por enquanto, as séries que tem no canal, elas ainda continuarão. Então também pra explicar sobre porque eu tirei a Fórmula 1, é o seguinte cara, a Fórmula 1 não tava dando muita visão, então eu resolvi tirar a Fórmula 1, e com certeza, muito provavelmente, no lugar da Fórmula 1, talvez também vai vir aí o H1Z1. Eu também tava pensando, cara, numa ideia que, eu não sei se vai ser boa ou vai ser ruim, mas futuramente eu quero aí também, como pode dizer, tirar o Minecraft, cara, sei lá, cara, ou talvez fazer, não fazer mais séries, assim como mods, pá, só sei lá, fazer de vez em quando os minigames, mas eu acho que o Minecraft, o Minecraft tá, tá beirando, que ele tá quase ficando fora dos problemas do meu canal, isso pelo menos, por enquanto, eu ainda não vou fazer, eu, como eu falei pra vocês, vou esperar, ter, talvez um jogo que substitua o Minecraft, tá? Talvez possa ser também o GTA V, cara, com os mods, eu não sei, eu não sei, sinceramente. E outra coisa que também eu tô afim de fazer, porém, acho que ainda vai demorar, talvez alguns anos, eu não sei, porque é o seguinte, galera, eu pretendo também, talvez, eu não sei, eu isso ainda é, talvez seja acontecido ainda, cara, pra falar, ou pra dizer isso, cara, mas... Eu tô aprendendo o seguinte, em relação ao Play 3, assim que o Play 3 sair, quando não lançar mais nenhum jogo, eu pretendo daí também fazer, talvez, alguns vídeos de mods, por GTA V do Play 3, é o que eu pretendo fazer, eu ainda não tenho certeza, ou, talvez, eu faça só no PC, eu não sei, cara, mas... Eu falei, com esse HD externo, não vai mais ter a limitação da memória do meu PC, cara, porque, também, eu, daí, isso, também, vai proporcionar pra que os vídeos fiquem muita mais qualidade, como assim? É o seguinte, esse gravador aqui que eu uso, que é o, 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 Xplit Gamecaster, ele é o seguinte, ou acho que também a maioria dos gravadores, o, o outro lado que eu sei, Mas é também um, bem famoso, cara, eles, assim, eles, a qualidade do vídeo, ela ser de 360p, ou 1080p, ela depende da memória do PC, cara, então, como eu falei, Isso vai, vai proporcionar que eu grave muito mais vídeos em HD, talvez, até futuramente, eu não sei esse ano, mas, talvez, no futuro, como eu falei, em 60fps, talvez, fazer live, cara, em HD, ou em 60fps, então, Esse ano eu quero investir bastante no meu canal, caralho, vai ser um ano que, que, acho que o canal vai crescer também bastante, que eu quero fazer novos jogos, novas séries, caralho, Isso eu pretendo fazer pra, pra, bem breve, não vai, não vai demorar muito ainda, cara, opa, como eu falei, talvez, até já, já, em, em fevereiro, eu não sei, cara, eu não, não posso prometer nada, cara, mas, Eu posso ter certeza, eu quero que não vai demorar muito, cara, pra eu começar a gravar, pra eu começar a fazer esses vídeos aí, cara, Ah, é, não dá, a gente ainda não tem madeira suficiente, ainda, a gente precisa de muita mais madeira, vamos lá, Deixa eu ver aqui, eu tenho 80, então, eu vou fazer aqui, algumas sticks, eu não preciso de tantos, mas, fazer alguns aqui, 54, beleza, então, vamos lá, vamos continuar, cara, como foi pra ti, cara, esse ano, o canal vai crescer bastante, porque todo mundo vai sentir investimento nele, e, então, esse ano que serve esse pro canal, vai, vai ir muito lá pra cima, Vamos lá, 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 vamos lá Opa, tem uma mala que eu vou pegar porque ela sempre tem coisa importante aqui. Não, tem uma pena. Água. Só falta. Vou pegar essa aqui também porque, sei lá, pode ser bom também algum dia no jogo. Deixa eu ver quanta madeira tem. Nossa, o cara tem um pão aqui. Um monte, um monte, um monte mesmo, cara. Eles vão voltar já lá pra casa, vão guardar algumas coisas e vão continuar aqui fazendo, cara. Vou fazer aqui uns shingles pra continuar depois. Fazer 25 deles. Pra continuar ali o que eu não tava fazendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A comida é aqui, um pão de gato, que eu não tenho, a festa. A comida é aqui, um pão de gato, que eu não tenho, a festa, a festa. A água está aqui. Ok. Fazer aqui uns omeletão. Sério, tem como fazer aqui? Eu estou fazendo aqui um... Olha só, mano. Cozinha rápido, cara. Que isso, mano. Cozinha bem rápido, cara. Comi aqui um... Um omeletão. Nossa, mano, que porca aí, mano. Uma... lilacão Vou fazer aqui um chazinho também. Vou fazer aqui um chazinho. Vou fazer aqui um chazinho também. Beleza. Vamos continuar fazendo aqui. Beleza. 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 Isso, animal. Bota errado, mano. Beleza. 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 Cinco. Um. Dois. Um. Aquimes. Jun! Vamos tomar uma pandalha aqui senão eu vou morrer Um ovo aqui também Um blood bag Eu não posso Beleza Um 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 morrendo aqui comer a blood bag tomar aqui esse daqui aqui mais um esperar a blood bag colocar um vou pegar aqui não Vamos mano, fica com fome velho Mais uma eu vou morrer Eu vou entrar dentro de casa Eu não tenho nada Vamos pegar o... Vou pegar o kit para os primeiros socorros e vamos lá também Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Se gostarem cliquem no like e adicionem os favoritos E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau